Nessa entrevista com o governador João Azevedo, também vamos ouvir os prefeitos da região sertaneja. Vamos começar por Monte Aurebe, Marcos Heron. Meus cumprimentos a você, Peterson, a Zé Neto e a todos os seus telespectadores da TV Diário do Sertão. Cumprimentar de forma afetuosa ao governador do estado da Paraíba, João Azevedo, na oportunidade e agradecê-lo pela reunião que tivemos no último dia 7, sexta-feira passada, eu fazendo parte da comissão do MDB, do diretório do estado da Paraíba, representando os dez prefeitos do nosso partido do MDB, onde se fizeram presentes o nosso senador e presidente do MDB, Renéziano Gital do Rego, Júris Roberto, deputado estadual, Ranieri Paulino também, deputado estadual, e o nosso ex-governador Roberto Paulino. Na oportunidade, governador, em que cumprimento, também peço ao senhor olhar com bons olhos para a nossa região, aqui para Monte Aurebe, onde nós temos essa estrada que liga Monte Aurebe a Mauritir, que é divisa, e é onde há uma necessidade de se construir essa via asfáltica, uma vez que Mauritir é um grande produtor de fruticultura e tem uma agricultura forte e que sua produção é escoada pelo barco que fica distante para levar para Cajazeiras e Souza. Vindo por Monte Aurebe, haverá um tráfego nessa produção e crescerá o nosso município, assim também como a Feira do Gado, mas eu quero também estender o pedido nessa rodovia PB que liga Cajazeiras a São Zé Piranhas, que está praticamente intrafegável. É a única estrada, saindo daqui de Monte Aurebe, a João Pessoa, em péssimas condições. E eu acredito no seu potencial e nas suas ações de governabilidade. Um abraço, governador, um abraço, Paraíba. Também participa dessa entrevista e também deixa sua mensagem ao prefeito de São Francisco, Gerúcio Júnior. Saudações a todos, saudações ao governador João Azevedo. Passando aqui, governador, para lhe cumprimentar e agradecer pela obra que São Francisco recebe, que é o asfaltamento que liga São Francisco à ramada, e dizer que nossa gestão espera muito do governo do Estado para que a gente possa fazer São Francisco avançar cada vez mais. Então, nosso compromisso com a Vossa Excelência é dizer que em breve estaremos juntos procurando coisas importantes e relevantes para São Francisco. Agora é a vez de ouvir o prefeito de São José de Piranhas, Chico Mendes. Olá, amigos da Paraíba, abraçar o Beto Sonsantos, apresentando a bancada, a TV de Adição e a todos que fazem e aos ouvintes esse momento. Saudar o governador João Azevedo e reiterar o que eu tenho feito, Paraíba Fora, é quando a minha voz em defesa desse projeto de governo que, obviamente, atende a todos os paraibanos, todos os aspectos, contemplando os municípios com obras e ações que, de fato, mudam a vida das pessoas, mudam as mãos. A você, governador João Azevedo, a minha gratidão em nome de todos os meus munícipes. E acho que a Paraíba inteira reconhece seu trabalho, seu compromisso e empenho com a Paraíba. E dizer que nos orgulha saber que a Paraíba tem sido destaque no cenário nacional nas políticas públicas de controle, combate e tratamento e ações contra a Covid-19. Parabéns, governador João Azevedo, sucesso, muita paz. Nessa entrevista, também participa o prefeito de São João do Rio do Peixe, Luiz Claudino. Boa tarde, Peterson. Boa tarde a todos que fazem a TV Diário. Boa tarde ao nosso governador João Azevedo. Parabenizar pela entrevista, pelas ações em toda a Paraíba. Mas é que, em nome de São João do Rio do Peixe, agradecer as ações em nosso município. E queremos reforçar a nossa parceria, governador, e ser um compromisso seu com o São João, com o nosso povo. E quero, desde já, pedir a compreensão para que a gente possa fortalecer essas ações, seja na área de pavimentação, em asfalto, em paralelo, em todos os sentidos. E na sala, principalmente com o nosso hospital, o capitão João Azevedo. Um abraço e até mais. Vamos ouvir agora o prefeito de Santa Helena, João Kleber. Quero aqui externar os meus agradecimentos ao nosso governador, João Azevedo, pela sua participação e pelas obras ao qual ele tem realizado no município de Santa Helena, que hoje, aqui estamos, em nome do povo, agradecendo ao nosso governador. A gente também registra aqui também, governador, a mensagem do prefeito de Bernardino Batista, Aldo Andrade. Também está lhe abraçando e lhe parabenizando pela entrevista e agradecendo pelas obras e benefícios à cidade de Bernardino Batista. Bom, eu aproveito para mandar um abraço a todos os meus companheiros, meus queridos prefeitos, toda uma região que tiveram a oportunidade de participar conosco desse programa. E aí eu aproveito para mandar um abraço para meu querido amigo Chico Mendes, ao prefeito Marcos Heron, que esteve aqui numa reunião representando o MDB, o prefeito Luiz Claudino, o prefeito Aldo Andrade, Jerôncio Júnior, estamos lá fazendo uma estrada importante para a ramada, o prefeito Seninha, o prefeito João Kleber de Santa Helena, sabe da importância da recuperação da estrada que nós fizemos e com muita alegria poder conversar com cada prefeito e perceber que em cada município a presença do governo foi real. Nós tivemos de uma forma muito rápida aqui levantando só esses municípios que eu citei, nós temos investimentos em torno de 50 milhões de reais de 2019 para cá. São investimentos importantes que eu sei que tiveram, que geraram renda, que geraram emprego, que contribuíram com o imposto para as prefeituras. Esses investimentos todos, eles têm um objetivo claro, que é manter o nível de geração de emprego da Paraíba. Para que se tenha ideia, no mês passado o Nordeste inteiro gerou um saldo positivo de 4 mil empregos e a Paraíba foi responsável por 2 mil e 70 empregos. Isso nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Muita coisa precisa ser feita, muita coisa. Muitas obras aí estarão começando para que a gente mantenha esse investimento. Nós temos que ter um olhar, como eu disse, enfrentar a pandemia na área de saúde, cuidar das pessoas, cuidar das empresas e microempresas, manter um programa de investimento realmente grande, como a Paraíba tem. O ano passado nós lançamos um programa com 830 milhões de reais em obra e agora mais 435 milhões de reais em estradas, estradas importantes para toda a região, para todas as regiões e principalmente na região do sertão, que tem muitas estradas. Então, para mim é um prazer muito grande e eu agradeço demais aí as parcerias que são firmadas visando o benefício principalmente da população de cada município. Municípios em que nós tivemos lá em 2018, votações expressivas, como em Bernadino Batista, como em... lá em São José de Piranhas, ou seja, dos 223 municípios da Paraíba, nós tivemos uma votação expressiva em 214 municípios. Então, a todos os prefeitos do Estado da Paraíba, eu agradeço a participação, porque quer queira, quer não, a população que mora em cada cidade dessa é o meu foco, o meu alvo, para que a gente possa trabalhar e continuar construindo uma Paraíba realmente, que seja uma Paraíba que tenha destaque nacional, uma Paraíba que possa tratar os seus filhos da melhor maneira possível. Então, a todos vocês que participaram do programa, principalmente, o meu abraço fraterno.